Retomar o encontro das mulheres do Comitê das CRED Válido que queria BCD Paraná São Paulo agora em 2022 está sendo um presente incrível. Os movimentos como esse do CRED fortalece, fortalece nós como mulheres na liderança, fortalece o nosso relacionamento, a cooperação e o desenvolvimento local. Tem sido eventos incríveis, nós realizamos dois eventos em Paraná, um evento em São Paulo e a energia foi a mesma, a energia de que as mulheres podem sim ocupar os lugares em que elas estiverem à vontade para ocupar. Eu comecei a participar dos eventos e conhecer melhor o sistema CRED de cooperativa e percebi que a mulher tem um espaço especial. Eu, particularmente, como mulher preta, representante da agência Faria Lima, me sinto muito honrada, muito grata por participar desse movimento. Eu não sabia que as mulheres tinham tanto espaço como elas têm efetivamente nesse CRED. E nós precisamos de mais, precisamos multiplicar, precisamos de mais pessoas na cooperativa e trazer mais mulheres para as lideranças. Eu me sinto valorizada como mulher. Então, isso é um avanço importante para o cooperativismo de crédito, é um avanço importante para a liderança feminina dentro desse CRED. E que muito bem a gente me reúna só esses 16 comitês já oficializados, mas que a gente possa reunir muitos e muitos e muitos dois. Música 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 Legenda Adriana Zanotto